... Ô Breno! Como vai? Oi! Jóia? Bacana! Breno? Diga. Era para a gente ter feito essa live ontem, moço, mas não tem um líder que ficou de Pokémon... um valor de jogo... e o caminhão dele só anda na estrada... para lá, para cá, para lá, para cá... o bicho não tem horário de fazer live de nada. A gente conta com ele para fazer um treino e daqui a pouco ele some. Mas é assim mesmo. Mas... primeiro, Breno, é um prazer em conhecer você... É um prazer. Normalmente eu sou... eu moro em BH hoje, mas eu nasci e cresci lá no Girú... até 19, 20 anos... eu morava lá na Rua do Campo, lá no Girú... e depois de um certo tempo, nesse período da pandemia, eu comecei a registrar as histórias de lá... o pessoal começou a mandar fotos... e a gente criou... o Girú... as redes sociais... o Facebook, o Instagram, o YouTube... para a gente não deixar a história de lá morrer. Pois é... E aí eu vi a história do barco aí, moço... o povo começou a mandar mensagem... começou a chamar aqui no Girú... começou a chamar no Facebook... e esse barquinho tem história mesmo. A história dele é longa, viu? Massa. Breno, eu queria que você se apresentasse... quem que é o Breninho... e depois você falasse um pouquinho dessa história para a gente. Pois é... eu sou o Breninho... eu sou... morador do sítio Santo Antônio aqui no local... o mesmo local que nós encontramos o barquinho. Sim. E foi assim... nós começamos a tirar a areia lá para vender... que nem eu não tenho um trabalho mesmo assim fixo... eu tiro a areia mesmo para vender... aí eu tirando a areia lá no local ali... nós nos deparamos com uma... só uma tábua... só uma tabinha de nada... nós achamos que era uma tabinha qualquer... aí meu pai falou assim... olha... tem uma tábua aí... entendeu? Só que eu fui tirando a areia... tirando a areia... e a tábua só ia crescendo... entendeu? Só ia crescendo. Aí meu pai falou assim... meu pai falou assim... isso pode ser um barquinho... um escalé... que tinha antigamente... que andava aí... carregava gente para lá e para cá... aí com isso nós fomos tirando a areia do vendeiro... foi tirando a areia do vendeiro... foi tirando terra... até descoberto ele. Como é que é o nome que você falou aí... do barco? Escarlé? Escarlé... eles falam mais da Escarlé... esse povo de antigamente... Escarlé seria o quê? Tipo uma canoinha mesmo ou seria uma canoinha mesmo? É isso mesmo... tipo uma canoinha mesmo... eles usavam para carregar feira... carregavam gente de um lado para o outro no rio... entendeu? Sim... teve uma pessoa... Breninho... que até chegou a comentar sobre... que até usou esse nome... falou que era uma barca que atravessava o rio... levava as pessoas para lá e para cá... Sim... Ô moço... O que é que você achou que... no mesmo momento assim... quando você bateu na madeira lá e falou... opa... o que você imaginou que fosse? Ô moço... o primeiro foi o meu pai que visualizou... entendeu? Aí eu... no momento em que eu vi... até eu achei que era uma tabuinha qualquer... entendeu? Nós só fomos ver mesmo depois que eu comecei a tirar a areia e a tabuinha foi crescendo... e a tabuinha foi crescendo... aí... Meu pai já gritou logo e falou assim... esse aí é o antigo escalé que tinha aí... de antigamento... olha... e tem muito tempo... viu? Qual foi a sensação assim... você descobriu que era um barco? A sensação maior foi para os povos que já viveu... entendeu? Nesse tempo... no tempo dele... que eu... eu nem era nascido ainda... eu nem existia ainda... quando aquela escala existia... Ô Breno... você até citou alguma questão ali... de que o barco poderia ter mais de 100 anos... O que que você sabe assim... da história desse barco... ou da história daquela região... da própria navegação da região... O que que te levou a acreditar que esse barco... ou a crer que esse barco é de 100 anos... ou mais de 100 anos? Olha... Eu... no momento lá que eu me empolguei... entendeu? Eu me empolguei... fiquei surpreso com aquilo... Eu mesmo nunca tinha visto... eu nem sabia que existia... entendeu? Os antigos aqui... meu povo aqui... com o que conta... entendeu? Só que no momento lá eu me empolguei... eu falei que tinha cento e poucos anos... eu falei... cento e poucos anos... mas... o certo mesmo... eu acho que é... de anos... uns noventa... ou mais... entendeu? É isso aí... agora... eu me empolguei um pouquinho... eu falei... de cento e poucos anos... mas foi... olha... foi uma coisa que... nem eu acreditava que existia uma tendência... É... você falou... sei... mas se tivesse cinquenta... mesmo se tivesse cinquenta... é muita história... Breno... Pois... é... mas... meu pai... meu pai conta... entendeu? Meu pai... meus tios... contam... entendeu? Porque esses caras aqui... ele é grande... esse parquinho é um parquinho... acho que maior dos que... dos que tinha aqui... entendeu? Eu acho que ele é maior do que o... o da prefeitura... o da prefeitura que tinha... Você acredita que tem mais ou menos quatro metros... assim... vocês chegaram a escavar ele com o pão completo... ou ele... se espalhou... interromperam a escavação? Bom... nós escavou... a metade dele... entendeu? A metade dele está... do lado de fora... só que tem uma parte dele que está... tipo... é... dentro da água... assim... olha... O nosso foi cavacão... foi cavacão lá e ficou minando água... inclusive estava até difícil de arrancar ele agora... por causa da água ainda... aí juntou a lama... a lama encarcou no meio dele... assim... olha... aí estava difícil de arrancar... mas... só tem uma parte sozinha para tirar. Está ótimo... Breno... você pode falar para a gente novamente qual que é a localização exata... onde esse barco está encontrado? Assim... referências... locais... assim... Aqui... A gente tem vários boatos aqui... tem pessoal falando várias coisas... vários boatos... eu até cheguei a fazer algumas anotações nos comentários... mas é tanta conversa paralela que a gente não sabe reunir isso tudo... Pois é... eu vou te falar uma coisa... a história desses caras aí... praticamente nem eu mesmo sei contar... mas... o local aqui... o local fica... para baixo do posto de saúde... entendeu? No sítio de Santo Antônio... agora o local mesmo aqui é... É... num... um pedaço da chacrinha de mando que nós temos aqui... é... na frente de nossas casas... entendeu? Sim... você chegou a entrar em contato com alguém... a comunicar com alguém... além das redes sociais... tipo... ir lá no Daurinho... ir lá no Morro... É... como... eu não comentei para ninguém... a única coisa que eu fiz... sabe o que eu fiz... eu falei assim... eu falei assim... eu vou fazer um vídeo aqui... e vou colocar no Facebook... nem eu mesmo sabia que ia dar estudo... que ia dar estudo de comentário... ia dar estudo de compartilhação... de curtida... entendeu? Aí eu fui lá e mandei no Facebook... eu não sabia que ia dar estudo de comentário... entendeu? Mas... E eu acho que a televisão... sim... e eu acho que a televisão nem pulei aí ainda... ou já foi? Alguém da TV chegou a comunicar com você... entrar em contato? Como assim... eu... ainda não... veio aqui umas pessoas filmarem... entendeu? ... deu... tipo... tirar foto... Já colocou no YouTube... jáanni... acho que você já chegou a ver? Já. eu estou vendo um pouco... Eu... eu também coloquei no YouTube... e deu emborub-se de nada... assim... Pois é. Mas muita gente tem... até um... até um... um... não sei se você conhece... ele... eu acho que é... Katini ? Eu não sei o que conhece ele. Ele é de Joaim, mas de Chiru? É. Ele que tem as filmagens... e muita coisa antiga, entendeu? Sim. Aí ele chegou aqui e fez a filmagem e muita gente já veio aqui tirar foto, entendeu? Só que... eu postei no Facebook e não sabia que ia dar isso não, entendeu? É muito bacana ter esse registro e eu fico muito feliz de você ter essa humildade de falar com a gente, igual eu compartilhei lá no Facebook, você dá a oportunidade para a gente estar compartilhando isso, te agradeço muito por isso e se caso de qualquer canal ou Instagram ou YouTube estourar, se nós começar a ganhar dinheiro aqui, é tudo nosso, nós dividimos, você é o protagonista disso tudo. Tranquilo, é isso mesmo, é um ajudando o outro, tem que ser assim mesmo, entendeu? Muito bom. E assim, agora, depois dessa repercussão toda, a probabilidade disso repercutir ainda mais, a TV e os pontos de cultura podem vir a procurar você, como que está esse lugar lá, como está a sua rotina hoje, esse lugar ele está fechado, ele está aberto, você continua fazendo as escavações ou algo mudou da sua vida de lá para cá? As escavações, eu falo com você que nós estamos tentando tirar ele lá uns poucos, está muito difícil mesmo por causa da água que eu falei, mas não mudou mais nada não, então lá está no aberto mesmo, entendeu? Qualquer um pode chegar, pode chegar a ver, entendeu? Inclusive pessoas que moram perto de nós aqui, pessoas que moram próximas, entendeu? Pode chegar a ver, muitos amigos nossos, amigos nossos chegam, cadê o escalé? Vocês já tiraram o escalé? Eu falo assim, moço, esse tempo está difícil de tirar, entendeu? Mas está no aberto, está todo mundo para chegar e ver, tirar fora... Lá é aberto ou...? É... É ano que eu tirei... É ano que eu tirei areia... para vender? Sim. Essa areia que você tira é a areia de coco ou aquela areia mais fininha? A areia é a areia fina, tipo tirada do barranco, tanto que nós fomos cavacando a terra primeiro, nós cavacando lá, nós conseguimos descobrir esse escalé. Tá, entre esse espaço que vocês estão escavando, tem outros rios próximos? Ou... você tem uma história de que teve algum rio passando ali? Ou você acredita que o barranco foi tirado? No mesmo lugar que ele está, que ele se encontra lá, meu pai, meus tios aqui, que é bem... conhece, entendeu? Eles falaram que o corpo passava naquele exato lugar lá, entendeu? Aí... foi por isso que eu acho que... inclusive eles contam que ele deixou ele... deixou ele amarrado lá... aí eles não... não sei se eles não chegaram a mexer ainda com ele mais... aí eu acho que... veio... não sei o que aconteceu... se ele foi enchente... não mostrou que ele ficou muito tempo... aí eu acho que ele acabou sendo enterrado. A Brina chegou até a comentar... a Brina me parece ser uma senhora... até pelo perfil que eu vi lá... ele falou... o rio se encontra... com... peraí... deixa eu pegar aqui uma outra... uma outra... Apesar das mudanças, Água Branca e São Miguel se encontram perto da ponte de madeira... que sai para o bairro IP. É isso mesmo? Assim... Água Branca e São Miguel... que se encontra perto da ponte de madeira que sai para o bairro IP. É... é isso mesmo. Aí ela falou assim... depois que o povo resolveu desviar os rios e cercar as margens, o rio ficou muito feio. Antigamente aqui usava o escalé... você falou... para atravessar quando havia enchentes. Pelo que ela falou aqui... ela falou que o rio foi desviado... parece que foi alguma coisa de propósito. Só que eu acho... só que eu acho que não... entendeu? Eu acho que uma cerquinha velha... eu acho que uma cerquinha... uma árvore qualquer... não vai fazer o rio desviar não. que deu uma enchente tona aqui... deu uma enchente grande aqui... a água veio até perto de casa aqui... inclusive eu fiz a filmagem... entendeu? Eu fiz a filmagem aqui... a enchente veio aqui... praticamente perto de casa aqui... se tiver de dia... que não está de noite... não tem como mostrar... mas se tiver de dia... eu vou te mostrar até onde que a água da enchente veio aqui... que foi aquela enchente... a enchente tona que deu... esses tempos aí... entendeu? Sim... foi até a enchente final de ar... né, Breno... se eu não me engano... Foi esse mesmo... veio até perto de casa aqui... inclusive esse povo aqui ficou até meio assim... achando que... ah... será que você vai precisar sair para outro lugar... entendeu? Entendeu? Bem... É... eu acho que... eu acho que... cerca assim... não empata... não empata... água... eu acho que tinha que ter mais a árvore... né? É... é... eu acho que... você acredita que há possibilidade de... devido à mudança... esse rio ter baixado e... e não passado mais naquela região ali... é porque eu não sei como que é o... o tráfego do rio... mas você acha que pode ter sido algo mais intencional... algo que alguém escavou... mudou ali... a... a rota do rio... ou você acha que pode ter sido realmente pelo... pela baixa das águas? Bom... eu acho que foi mudança do... mudança mesmo... entendeu? E esse fala... esse fala aqui... ninguém... nem esse aqui... os... 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 como eu falei que são meus parentes... né... que conhecem... nem esse aqui... acreditam que esse assim... mudou no DG... que legal... Breno... Breno... e... o que mudou na sua rotina assim... depois dessa escavação... como é que estão as suas redes sociais? O pessoal tem que mandar mensagem no Instagram... no Facebook... como é que está essa... a repercussão de... no Facebook mesmo... eu só vejo comentário... e curtir... entendeu? Tem muito... tem muito curtir... tem muito curtir... tem muito curtir... tem muito comentário. Mas tem muita mentira... daquelas notícias que o pessoal não escreve... ou você acha que o que o pessoal está escrevendo ali acaba sendo mais verídico do que mentira? Ô moça... é... tem algumas coisas que eu acho que... entendeu? Entendeu? Não... tem nada... vendo que... alguns... alguns comentários mesmo... falam que... ah... o Scalé foi de... de... do Finado... Eu sei se fala o nome do... do Omar... de João... 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 Zé... Soninha... sei lá... Só que... é... que nem meus povos falam aqui... esse Scalé foi... foi deles mesmo... entendeu? Inclusive ele já... ele já carregou um bocado de gente... entendeu? Já carregou feira... já carregou pessoas... de um lado para o outro aqui no... no Rio... Tem uma pessoa... Brenny... que chegou até a falar assim... ó... é o barco da prefeitura... ele ficava amarrado bem próximo do sítio... Urca... é isso mesmo ou não tem nada a ver isso? Entendeu? Ô moça... eu acho que não... que meu pai... entendeu? Meu pai... meus tios... é conhecedor mesmo... entendeu? Esse sábado... é o ano que eles deixaram... é o ano que eles deixaram amarrado... entendeu? Só que agora eles se encontram num estado assim... que algumas partes dele estão meio... quebradas um pouquinho... mas... entendeu? O fundo dele está bem firme... entendeu? Só que eles mesmos falam que... é deles mesmo... que tinha... tinha três... dizem que tinha três... que eles carregavam a gente para um lado e para o outro. Aí... um... um... um é... meu tio... meu tio quebrou... acho que lascou... e os outros... eu não sei... esse aí ficou aí que nem... no mesmo lugar que eles... ele ficou... entendeu? Sim. A prefeitura chegou a ter posse de algum... de algum... algum barco desses... ou não existe essa história de que a prefeitura tinha barco... no museu? Olha... tinha... a prefeitura tinha uma... inclusive eles falam que nem... eles não falam escalé não... eles falavam que era uma canoa... entendeu? E dizem que é da prefeitura... a da prefeitura tinha uns remédios... de latão... alguma coisa assim que eles colocavam... entendeu? E ficava bem mais... bem mais para cima da onde que... que nós encontrou esse escalé. Ué Breno... então talvez a possibilidade de ter até mais barco por aí. Ô moça... mas então vai ter que cavacar muito então. Cavacar bastante... é difícil assim... qual foi o nível de dificuldade para vocês... é que eu vi que ali se escavaram na profundidade grande... pelo barranco que você mostrou ali... você até fez alguns movimentos com o meu pai mostrando... vocês escavaram bastante... afundaram bem... e o barco ainda está um pouco mais fundo ainda. Qual o nível de dificuldade ali para a escavação naquele lugar... foi tranquilo... a areia estava leve... É... eu falo assim... foi... difícil foi... mas com a ajuda de meu pai e de meu irmão... foi assim um pouco mais fácil... e para mim mesmo... eu não conseguia sozinho... entendeu? É eu que tirava a areia lá sozinho... mas... depois meu pai começou... meu pai começou a me ajudar... meu irmão começou a me ajudar... e... foi... certo dia que ele me deparou com essa... com essa tábua... com essa tábua... que ele achou que era uma tábua qualquer que estava lá... foi isso então. E seu pai... seu pai... meu irmão... depois que eles começaram a escavação lá... voltou lá para continuar a escavar... vamos escavar isso aqui tudo e ver... Oh moço... eu estava querendo tirar... eu estava querendo tirar... só que... agora mesmo... agora mesmo ele está difícil... porque tem uma parte dele lá que não está querendo sair não... e tem muita água... entendeu? ali tem que ter uma... tem que ter uma... tem que ter uma... cavar bem profundo mesmo para descolar ele de baixo... e tirar... a areia que está... a areia misturada com terra que está adendendo. Então nós temos que marcar aqui... o pessoal do... das obras... rodagens e estradas... Evandro Villela... vamos cutucar a Evandro Villela aqui... Evandro Villela... Breno... ele é um grande parceiro nosso aqui no canal... Evandro... o... Evandro... o Moffa... ele... teve... naquele período de... período de chuvas... que teve aqui as chuvas pop... no Giru... o Giru chegou até a ficar dividido... que eu não sei se você conhece lá... o Giru é dividido pelo... o próprio Rio São Miguel... que corta ali dividindo... a Rua do Campo com o centro... com a parte de lá. E a parte de lá... e a parte de lá... essa enchente que teve foi bem forte... que chegou à... aquela... antiga ponta... aquela pontinha mesmo... aquela pontinha mesmo que eles fizeram lá... Sim... uma pontinha que eles fizeram em cima ali... antes da... de se fazer a de cimento agora... que tem lá... que eles fizeram... a enchente carregou... ela desceu para baixo. Você fala no Giru? Não... lá do Giru também... acho que desceu alguma ponta lá de lá também. Você fala em Joaime... em qual lugar? Foi... para cima da ponta... da ponta... da ponta que fez de cimento... Você fala da entrada... da chegada de Jequichonha... parece que aquela ponta também foi danificada... né... a da... A entrada... que já entra... que já entra para Vila Newton. Então... Ah... sei... sei qual que é. Aquela... aquela ponte ali sempre foi um desafio. É... aquela... e tem aquela... a que eu estou falando é aquela pontinha... aquela espécie temporária... para... que eles estavam fazendo aquela... aquela de cimento... entendeu? Aí eles fizeram uma para o povo passar. Só que aquela ponta... aquela ponta não... não aguentou aquela enchente não. E aquela ponta mesmo que tinha a antiga... de madeira... também não ia aguentar também não aquela enchente. A antiga eu lembro. É... no caso do Giru, Breno... foram... foram... duas pontes... na verdade três pontes... que ficaram... é... muito danificadas. Assim... tem a ponte que liga... é... o fundo do mercado do Giru com... com a Rua do Campo... que é a saída em Joaime... e tem outra ponte que é próximo do Campo... que é na saída lá para as comunidades... próximo do centro comunitário... e tem uma terceira ponte... que é a ponte para chegar na rua principal do Giru. Então... aquela ponte... aquela ponte mesmo lá do... do Campo lá que você está falando... que... você passa nela para passar perto do Campo lá... aquela ponte estava bem... eu passei nela lá... esses... prea? Oi? E aí... O outro... Está travando ainda? Aquela pontinha lá... inclusive aquela pontinha lá estava meio que treina quando nós passamos lá nela... esses tubos... Aquela pontinha ali sempre foi um desafio... com aquela pontinha... Agora ninguém sabe... eu acho que... Pode continuar. Eu acho que a internet está ruim. Pela pontinha mesmo... inclusive ninguém sabe se ela se consertou ela ou o que eles fizeram... Eu acho que o enchente carregou... Não... ela se consertou... Ele falou comigo que eu acho que a enchente tinha carregado... não sei... Tinha... ela ficou bem nanificada... mas... Mas eles restauraram ela... ela ficou... foi bem reformada depois. Mas a enchente que deu foi forte mesmo. Qual a pior enchente que você acha que teve... desde quando você é menino para cá... qual a pior enchente que você precisou em casa? É assim... essa enchente que deu aí... essa que eu estou falando... entendeu? Que é aquela pontinha que tinha aí na vida e não ia aguentar... Essa enchente foi a... foi a... que eu sei... que eu vi... Foi a pior... que eu nunca tinha vindo enchente de jeito nenhum... entendeu? Você fala essa última que teve agora? Foi. É... eu também acho que a maior enchente que teve no Juru foi essa última. Que essa última agora foi... foi... separou demais o... o distrito... você não conseguia ter acesso para o lado de lá. E a rua do campo ali... ficou toda largada. Aqui também tinha um carro... tinha um pouco de dificuldade também... Até para nós... sair daqui... onde nós moramos aqui... Tem uma estrada aqui mesmo... que tem dificuldade de... quando chove mesmo... o carro não entra... entendeu? Nós também... para sair... se for para sair para algum lugar mesmo... não tem como você chegar ali... entendeu? Porque surge muito de lama... que é uma estrada muito difícil para entrar e para sair... quando chove? Sim. Aí... Sim. Pode falar. Aí fica difícil... fica difícil... entendeu? É uma estrada muito... muito complicada. Sim. Só agradecendo a todos que estão aí ao vivo com a gente. Esse é o... é o Bruninho... que encontrou... o barco... lá em Joaíma... no Rio São Miguel. Bruno Mezenga... entrou aqui ao vivo. Bruno Mezenga eu acho que eu não conheço não... mas está convidado aí, Bruno. Pode participar com a gente. A Relink... né? É... o Bruno entrou mas não falou nada não. É... o Bruno entrou mas não falou nada não. Deixa eu desconectar ele aqui. Quer entrar de novo, Bruno? É... eu conecto você aqui. Deixa eu remover aqui. Então... Nós vamos... Nós vamos... Nós vamos... Obrigado.